Te encontrei Sem ter um abrigo, correndo perigo no mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado da desilusão Te levei pra casa e dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz nada valeu Depois de eu te dar minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz se esqueceu, fingiu não lembrar Tudo que eu fiz se esqueceu, fingiu não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se você voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vá, eu não posso impedir Vá, eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco antes de partir A porta estará fechada se você voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vá, eu não posso impedir 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 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto